O presidente da Guatemala, Álvaro Colom, anunciou a prisão do suposto líder do cartel mexicano, Losetas. O guatemalteco Hugo Álvares Gomes Vazquez é acusado pelo assassinato de 27 camponeses. Ele foi preso com mais duas pessoas no departamento de Alta Verapaz. As autoridades acreditam que ele ocupa um cargo importante dentro do grupo criminoso.